Assistir pornografia é assinar um atestado de fracasso na vida. Sim, você precisa colocar isso na sua cabeça o quanto antes. Enquanto ainda tiver tempo, enquanto você tiver energia, enquanto você puder, você precisa entender que assistir pornografia, consumir pornografia, é assinar um atestado de fracassado. Antes de começarmos com essa porrada, com esse podcast, peço o like, a inscrição e aqui nos comentários, livre para debatermos, para discutirmos esse assunto que é importantíssimo e que assola a humanidade, principalmente os homens. Consumo louco de pornografia. Meu caro amigo que está aqui me escutando, assistir pornografia e se masturbar com frequência é como assinar um atestado de fracasso e sofrimento nessa existência. Você não percebe que não tem jeito? Consumindo pouco, muito, normalmente a maioria de vocês consome isso diariamente. Vocês não percebem que a vida de vocês não anda, não sai do lugar? Vocês estão depressivos, medrosos, confusos? Não há nada mais deprimente do que se entregar a esses estímulos que corroem o seu cérebro e sua alma todos os dias, fazendo você se tornar um homem cada vez mais desmotivado, cada vez mais doente psicologicamente, cada vez mais burro, pois esses estímulos afetam sua capacidade de concentração também. E além disso, contrair inúmeros fetiches doentinhos para si, como tenho visto muitos irmãos de batalha me relatando isso ultimamente. É deplorável, é desesperador. Quando você assiste pornografia, é como se tivesse pego uma caneta e assinando a sua sentença de fracassado na vida. Caso você não busque por mudança, claro, o quanto antes você entender isso, melhor. Pois quanto mais tempo você passar assistindo pornografia e se masturbando em excesso, mais difícil será eliminar esse mal da sua vida. Você precisa, você necessita entender isso de uma vez. Quando você assiste esse lixo de conteúdo, é atraído para si uma energia maligna, demoníaca, que drena sua energia física e mental, transformando você em um morto vivo, alguém incapaz de conquistar qualquer coisa nessa existência, pois é algo sombrio, nefasto, tenebroso. Vou deixar aqui algo a se pensar em relação à minha pessoa. Reflitam. Eu mostro as minhas conquistas, eu mostro quem eu sou. Tudo que eu falo aqui é o que eu vivo, é a verdade, é o que eu realmente desfruto nessa existência. Não tem porquê mentir. Os resultados falam por si só. Como você acha que eu consigo realizar meus objetivos? Como eu consigo crescer canal, fechar negócios, comprar o que quero, viver uma vida épica? Você acha que é por acaso? Além de muita disciplina, também eliminei por completo da minha vida a maldita bronha e a maldita pornografia. Será que vocês não entendem? É assim. É assim que eu tenho a minha vida. É assim que eu tenho o meu carro. Assim que eu tenho a minha moto. Assim que eu posso, se eu quiser, não trabalhar por vários dias, meses, ficar anos sem trabalhar, fazendo só o que eu quero fazer aqui na internet, eu posso. Ou não fazer nada. Tenho uma reserva financeira boa pra não fazer nada por um bom tempo. Se eu assim desejar. Você acha que isso é à toa? Você acha que isso cai do céu? Não. Não. Eu eliminei por completo a pornografia. Essa é a base. Não tem pra onde correr. Eu transmuto a energia que seria gasta na pornografia e direciono essa energia para realizar os meus objetivos. É assim que a mágica acontece. Não há atalhos. Se você, homem, está sofrendo com isso, não consegue de maneira alguma sair desse vício e já percebeu que é, sim, necessário ter ajuda, pois esse vício já está enraizado no seu cérebro? Vou deixar um link com um vídeo valioso aí no comentário fixado. Clique no link. Clique no link. Dedique um tempo da sua vida para assistir esse vídeo gratuito, pois nele será ensinada a estratégia das camadas de blindagem, que me livrou desse vício há seis anos. Estou há seis anos livre desse vício, vivendo em prosperidade graças a essa estratégia. Então faça um favor a si mesmo e assista o vídeo até o final. E se lembre, ninguém, ninguém irá fazer isso por você. Ninguém irá investir em você. Se depender da maioria das pessoas em sua volta, você irá morrer como um fracassado e moribundo, viciado igual um cracudo. A maioria das pessoas quer te ver no fracasso eterno. Então cabe a você, hoje, agora, tomar uma atitude e mudar a sua vida. Então é isso, amigos. Essa foi a curta mensagem de hoje para você acordar. porque se você não agir, se você não fizer por você mesmo, ninguém vai fazer. Tudo o que você precisa entender, se você não vê, não tem esperança, você não vê a luz no fim do túnel, clique no link aqui do comentário fixado. E se ajude. Ajude a ti mesmo, como eu disse, pois ninguém irá fazer isso por você. Se tiver dúvidas, se quiser desabafar, se quiser demonstrar a sua dor para outros amigos que também estão em necessidade, comente aqui. Estamos aqui como um hospital para nos ajudarmos. E muita gente, às vezes, já venceu o problema que você está passando agora. Aqui no final, vou deixar mais dois vídeos sobre esse tema que vão ajudar você ainda mais. não deixe de assistir. E, principalmente, o principal aqui embaixo, o link para o vídeo sobre as camadas de blindagem que vai realmente mudar a tua situação de vida, mudar a sua vida por completo. Stay hard. E aí Obrigado.